Galera, a novidade é a parceria Biomotoca e Suhai, garantindo a você inscrito um super desconto na contratação do seu seguro. Faça agora sua cotação simples e rápida pelo link na descrição. Garanta o seu desconto com o cupom Biomotoca. Olá Motocas, tem lançamento no canal, temos aqui mais uma moto da Dayun chegando com força no canal. Modelo Timo 200 DIY, uma moto retrô com aquele pezinho no futuro, mais uma retrô moderninha pintando. Os caras realmente estão investindo pesado nesse segmento lá fora. E aí, tem curtido os vídeos aqui no canal? Se a resposta for sim, você já deixa lá a mãozinha pra cima nesse vídeo, faz aí a tua inscrição. É vídeo todo dia às 7h30 da manhã. Na descrição, nossas redes sociais, os nossos grupos, Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto. Aprenda a dialogar com o seu mecânico, seja referência entre seus amigos o cara que saca de moto. Você pode comprar o curso aqui embaixo, curso muito barato e mesmo assim, se você não agradar do material do curso, você pode pedir o reembolso lá na Hotmart. Fechado? Visual clássico, moto equipada com pneu de uso misto, freio a disco em ambas as rodas, suspensão dianteira invertida com o garfo dourado, iluminação em LED, mini bolha aerodinâmica. A pintura da moto, né? Lembra realmente as motos mais antigas. Banco clássico, costura clássica, um leve desnível nesse banco. Temos ali alcinha pro garupa, escapamento cromado, a pedaleira do garupa é bem moderninha, assim como as motos mais atuais, rodas raiadas, iluminação full LED e tá aí os detalhes visuais dessa moto, a Timo DY200. Uma moto que conta com um motor de 198 cm³ de cilindrada, é um motor SOHC 4 tempos, refrigeração líquida, motor com 4 válvulas. Esse motor, ele é capaz de gerar até 17,9 cavalos de potência a 8.000 rpm e um torque legal de 1,8 kgfm a 6.000 rpm. Essa moto, ela não decepciona com aproximadamente 18 cavalos. Finalizando o conjunto mecânico, ela vem equipada com um câmbio de 6 velocidades e refrigeração líquida. A moto conta com o freio a disco em ambas as rodas, sem a presença do ABS, não identifiquei até o momento o ABS nessa moto, o painelzinho é digital e não tenho ainda mais informações, como o tamanho do tanque, altura do assento, nada disso, pois a moto ainda é um lançamento. Não temos aí todos os detalhes técnicos, mas pelo que eu passei, já dá para sentir que é uma moto bem bacana esse lançamento da Dayun, a Timo 200 DY. E aí, a Dayun merecia estar aqui no nosso mercado brasileiro? Você acha que vale a pena? Tem aquela galera de bronca com a China, né? Que não quer saber nem de pirulito chinês. É, quem diria? E quem dirá uma... Pirulito chinês é ótimo, né? Será que tem pirulito na China, gente? Bom, deixa para lá. Os caras não querem nem chaveiro chinês. Melhor explicando assim, dessa forma, né? Quem dirá a moto? Mas não é toda marca não, gente. Tem marca muito boa que vende lá, tem marca ruim. Acho que não dá para generalizar, não. Tem muita coisa bacana lá do outro lado do mundo. É lógico, né? Com esse lance de coronavírus aí, está todo mundo chateado, está todo mundo triste, parou o mundo todo. Mas são coisas que acontecem. Aqui no canal a gente não tem esse lance de país, não, cara. Se é moto, se tem duas rodas, a gente faz o vídeo, a gente mostra para você. E a galera compreende, né? O canal é de moto, o canal não é de política. Então a gente olha só o produto sem olhar a origem. O importante é mostrar a moto para a galera. Curtiu? Gostou da moto? Mãozinha para cima. Não curtiu, não gostou. Mãozinha para baixo, faz parte do jogo. Segue a festa. Ó, temos ainda novos grupos no WhatsApp, tá bom? Fazer 250, Apache 200, quem mais? A Twister 250, sem contar os outros grupos, né? Gabriel, o Bilmotoca, o grupo da DR, o grupo da NH 190, o grupo da DK 150. Teremos ainda outros grupos. Tudo na descrição para você conferir. Fechado? Passa lá, dá um confere. Até a próxima. Beijo grande. Beijo do Bil. Beijo do Bil. Beijo do Bil.